Na Certeform Escola de Formação Prática desenvolvemos o curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. O objetivo deste vídeo é mostrar como é que esta formação funciona na forma e-learning, ou seja, a partir da plataforma e-learning da Certeform. Mas começamos por visualizar no site da Certeform o conteúdo programático do curso. Consultando o certform.pt e-learning e live streaming, vamos ter o curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social, cujos objetivos gerais passam por proporcionar aos formandos os conhecimentos atualizados e relevantes do processamento de salários, da tributação dos rendimentos das pessoas singulares, ou seja, do IRS, e dos regimes de segurança social aplicados aos trabalhadores dependentes e aos trabalhadores independentes, e executar o processamento de salários com utilização do software de gestão do pessoal. Para alcançarmos estes objetivos, o curso está organizado ao longo de uma série de temáticas, cuja descrição pode fazer a leitura, consultar no site da Certeform, onde tudo está explicado, ou seja, quais os conteúdos programáticos do curso, que vão desde o cálculo das remunerações dos trabalhadores, à aplicação do novo sistema de retenções na fonte, atualmente em vigor, um estudo detalhado dos vários rendimentos que se aplicam aos trabalhadores, e depois uma aplicação prática de processamento de salários com base no software de gestão SAS for Accountants. Usa-se este software de gestão SAS for Accountants para se desenvolver o processamento de salários da empresa através não só da rotina de processamento, como depois da emissão dos vários mapas, documentos que terão de ser elaborados e entregues às entidades oficiais nos prazos, prazos esses que fazem parte de um calendário que é desenvolvido ao longo da formação, para que no final do curso tenha exatamente a noção de todo o trabalho necessário no âmbito do processamento de salários. Para fazer a sua inscrição no curso, deverá proceder ao preenchimento da ficha de inscrição Uma vez realizada a sua inscrição, terá, então, acesso à plataforma de e-learning da Certform. A plataforma está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com base nas credenciais que lhe são enviadas após efetivar a sua inscrição, colocará o seu e-mail, a sua palavra passe, que lhe foi enviada por e-mail, e o login para ter acesso à sua formação. E o percurso formativo, curso prático de processamento de salários, IRS e segurança social com informática aplicada, está, assim, disponível para que, de imediato, comece o seu percurso. Tudo vai começar com o IRS e a segurança social na perspectiva da empresa, e, pela ordem que consta na plataforma, vai visualizar a primeira videoaula de conteúdos, matérias, fazer a leitura das atualizações, dos manuais, os casos práticos, sempre tudo devidamente organizado em videoaulas, e materiais de apoio, como casos práticos, apresentações, manuais, e, ao longo da formação, vamos tendo para aferir sobre como é que está a correr a aquisição de conhecimentos, testes intercalares e testes finais do módulo. Depois do primeiro módulo, que deverá ser feito pela ordem apresentada na plataforma, quando concluir todo o primeiro módulo, realizar os testes intercalares e o teste final, avançaremos para o segundo módulo do processamento de salários em ambiente informático, e é aqui que vamos utilizar a aplicação de salários de gestão do pessoal para executar as várias tarefas do processamento de salários até à elaboração das declarações, dos documentos para as entidades oficiais. Teremos neste curso, para além desta prática de processamento de salários, temos uma visão do IRS na perspectiva individual. Ou seja, se é verdade que, por um lado, fizemos o trabalho do processamento de salários, agora vamos ver como é que o imposto funciona quando nós entregarmos a nossa declaração modelo 3, em função das várias categorias de rendimentos que possamos vir a ter ou não, os anexos. Nesta componente do IRS na perspectiva individual, tudo funciona como visualização das videoaulas, leitura dos manuais e testes intercalares, testes de avaliação final. Ao longo de todo este percurso formativo, teremos então as matérias de IRS e segurança social na perspectiva da empresa, a segurança social tanto no âmbito dos trabalhadores dependentes como no âmbito dos trabalhadores independentes, o IRS na perspectiva da empresa no que diz respeito às retenções na fonte e com especial incidência no novo método, no novo sistema de retenções na fonte atualmente em vigor. e quando percorrer estas matérias mais o processamento de salários em ambiente informático, uma parte muito prática do curso, e o IRS na nossa perspectiva individual, através da entrega da declaração modelo 3, dos vários anexos em função das categorias de rendimentos, e o teste de avaliação final estar completado, então, preenchendo o seu inquérito de avaliação à formação realizada, onde vai avaliar a qualidade da formação em vários parâmetros, terá o seu percurso formativo concluído. E uma vez concluído, passará a ter acesso ao Certificado Formação Profissional no curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com informática aplicada emitido através da plataforma Sigo. Ao frequentar esta formação, e se pretender simultaneamente fazer o curso prático de Direito do Trabalho, também muito relacionado com esta área do processamento de salários, terá um desconto muito especial para fazer as duas formações em simultâneo. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.